Não quero ninguém saindo, impedindo as pessoas de embarcar em ônibus, fechando o vidro e utilizando as pessoas que saibam o direito que tem. Qualquer pessoa, em dois minutos, se eu observar de março, eu vou dar a morte de prisão. É a hora de retirar da março. Estamos consulados aqui. Mas a gente pode protestar? A gente pode protestar? Não, eu não tenho a hora de sair. Só a gente escuta. Já derrota pra tirar a máscara. Mas tá comendo. Pessoas não podem usar mais. Pessoas não podem usar mais. Esse é seu argumento, posso fazer? Você conversa, você só passa. Senhor, você é o... Você é o... O Estado não pode falar comigo. O Estado não pode falar comigo. Não faça isso, não faça isso. Se você fizer isso, você tá fazendo uma coisa prática. Os senhores têm um minuto para não ter o tema de massa. Polícia fascista, capaz imperialista, polícia fascista, capaz imperialista, polícia fascista. Legenda por Sônia Ruberti